O mais feio da BDA há seis anos. O Johnny é clichê. Vamos ver o mais feio de cada trilha. Magrão, Guri e Barreto. Magrão, porra. Tá de sacanagem? Vai pensar? Aí, Magrão, tu é feio que é um caralho, porra. Vai pensar que silêncio dramático foi pausa dramática, viado. É óbvio que é o Magrão. Apolo, Big e Basque. Ixi, Bigão, Bigão. Pausa dramática. Tem um canto de Prado e Nel. É Prado, né? Ou não? É que Prado e Nel é complicado ali, né? Eu vou de Prado. Alice Goretti, WM do Zé. WM? WM parece um dedão, fazendo assim. Vamos lá, Alice Goretti... Qual foi, viado? Qual foi?